Quem diria que um simples passeio por esses corredores de canaviais vai nos levar a um dos maiores exemplos de como o investimento em pesquisa e desenvolvimento gera novas tecnologias que alavancam o conhecimento científico e impulsionam o crescimento do país? Esse é justamente o motivo de estarmos hoje na Estação Experimental do Setor de Ciências Agrárias da UFPR, que fica na cidade de Paranavaí, localizada a praticamente 500 quilômetros de Curitiba, bem no noroeste do estado do Paraná. A cana-de-açúcar representa uma das principais culturas e produções agrícolas do Brasil e a rede interuniversitária para o desenvolvimento do setor sucro energético, melhor conhecida pela sigla RIDEZA, cumpre um papel fundamental nesse aspecto, juntando a expertise de 10 universidades federais. Para termos uma ideia do tamanho do setor, ele responde por 19% da energia produzida no Brasil vinda da produção de etanol, o álcool combustível, e da queima do bagaço da cana para usinas termoelétricas. Isso sem falar do cultivo para a produção de açúcar, melaço e da tradicional cachaça, que leva o nome do Brasil para todos os cantos do planeta. O professor Ricardo é do Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade da UFPR. Atualmente, ele coordena as ações da RIDEZA na universidade. Ele nos conta como se dá o desenvolvimento de novas variedades. O professor Ricardo, hoje é um dia histórico para a RIDEZA, 21 variedades são lançadas hoje, depois da pandemia, 4 delas desenvolvidas pela UFPR, em parceria com outras 10 instituições, Universidades Federais do Brasil, mas esse é um processo de pesquisa que não acontece do dia para a noite. Esse desenvolvimento envolve muito tempo, décadas inclusive. Como é que se dá esse processo? Isso, Gabriel. É um processo longo, como você falou. O tempo médio de liberar uma nova variedade é de 15 anos. Por que 15 anos? Porque a gente recebe a semente anualmente e essa semente é testada a campo. Essas sementes são produzidas em duas universidades federais, uma que é a rural de Pernambuco e outra a federal de Alagoas, lá no Nordeste, por condições de indução do florescimento da cana-de-açúcar e lá a gente consegue produzir semente. Essas sementes são enviadas para as universidades que compõem a RIDEZA e aí cada semente gera uma nova planta. E essa planta vai sendo testada ao longo de vários anos. E o que a gente faz a cada ano? A gente vai ampliando o número de locais, para a gente poder ter o maior número de informações possíveis, para a gente poder validar aquele genótipo como uma nova variedade. E aí quando a gente libera uma variedade, essa variedade vai ter características que são superiores às variedades já comercializadas, já cultivadas. Então a gente procura variedades mais tolerantes a doenças, com maior teor de açúcar, maior produtividade, variedades também que vão ser mais rústicas. O que é rusticidade? Uma variedade que aguenta um ambiente de cultivo um pouco mais restritivo. Então são características que a gente vai buscando em variedades e essas variedades têm algumas delas. E o dia do campo foi o momento de lançar oficialmente as 21 novas variedades, sendo quatro delas da UFPR e a ocasião perfeita para premiar a trajetória de tantos profissionais que devotaram suas competências ao desenvolvimento do setor. Com o lançamento, as novas variedades somam agora 114 variações de cana-de-açúcar capazes de se desenvolver em muitos tipos de solo e clima existentes no Brasil. Entre os homenageados está o professor Edel Clayton, que desde o início da Ridesa conhece os ciclos de altos e baixos do setor sucro-alcoleiro, que deram o tom nesses mais de 30 anos de pesquisa e desenvolvimento da cana-de-açúcar no país. O professor Edel Clayton tem um envolvimento histórico com o programa de melhoramento genético. Hoje, 21 variedades lançadas, 4 da UFPR. Mas isso envolve muito tempo, muita pesquisa e a cultura da cana também tem os seus ciclos, de altos e baixos ao longo da história. Exato. A universidade inicia um programa, que era do antigo Planal Sucar, com o desafio em 1992. E nós começamos, então, junto ao setor sucro-alcoleiro, a discussão de um projeto, de uma parceria. E quando se fala hoje em parceria público-privada, isso a universidade e o setor já fez lá em 1992. É um trabalho de 15 anos na obtenção de uma variedade e esses 15 anos é de muito trabalho. Então, ao longo de todos esses anos, com essas quatro variedades, a universidade liberou 10 variedades, que são detentoras da Federal do Paraná e mais quatro variedades em conjunto com a Federal de São Carlos. Então, hoje, o nosso portfólio de variedades são em torno de 14. Uma delas, para a nossa felicidade, é a RB 966928. Atualmente, é a primeira ou segunda mais cultivada no Brasil. Agora, uma curiosidade, professor. As variedades têm uma sigla de registro. RB, uma numeração, né? Explica para a gente como é que se dá esse batismo, digamos assim, de cada variedade. Isso, as variedades da R10 têm a sigla RB, como eu falei, que é República do Brasil. Mas, além dessa sigla, a gente tem uma numeração. Então, uma numeração, por exemplo, RB 966928. Por que 96? 96 é o ano de cruzamento que a gente teve a semente lá na Serra do Ouro. Essa variedade, ela foi liberada em 2010. Então, levou 14 anos para liberar. E está no mercado já há 12 anos e se tornou a segunda maior cultivada. Por que 96,698? Que daí sai a milhar 6 mil. 6 mil identifica que é da Federal do Paraná. 7 mil significa que é da Federal de Viçosa. 5 mil da Federal de São Carlos. Então, a sequência do milhar que vem na sequência é a identificação da universidade que compõe a rede. Sr. Ricardo, um momento importante aqui da R10, o lançamento de 21 variedades. 4 delas desenvolvidas pela nossa UFPR. E um peso importantíssimo das universidades públicas nessa pesquisa, nesse desenvolvimento, que leva anos também para chegar nesse resultado. Olha, esse programa eu acho que é um dos grandes cartões de visita das universidades federais brasileiras. Ele é um baita orgulho. E conhecê-lo agora de perto faz aumentar esse orgulho. E a universidade está integrando essa rede, é muito bacana. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande naquela linha de argumentação que as universidades têm tido nos últimos anos de mostrar aquela centralidade que nós temos para o desenvolvimento econômico e para o futuro do Brasil. Quer dizer, a gente pensar que mais de 70% das variedades de cana do Brasil saem desse programa, dessa rede de universidades, é uma coisa absolutamente espetacular. E ver de perto aqui como isso impacta na produtividade, como isso impacta no aumento da tecnologia, da produção, a relação que esse programa tem com os produtores que nós visitamos aí nesses dias, é uma coisa fantástica. A RIDEZA é a prova incontestável de que as parcerias público-privadas, muito conhecidas no jargão como PPPs, podem ser uma saída estratégica para articular políticas de desenvolvimento em muitos setores produtivos Brasil afora. É importante destacar, né, professora Graciela, que isso é fruto de uma parceria público-privada, né? Que existe também um interesse de investir nessas pesquisas para proporcionar um resultado melhor lá na frente para todos. Exato, porque se a gente não trabalha junto com o setor produtivo, a nossa ciência não tem utilidade. A ciência tem que estar em resolver problemas do setor privado para poder dar esse resultado positivo para o Estado. E aqui é um belo exemplo disso, né? Isso é um belo exemplo, você aqui, isso que realmente a ciência está aqui. A ideia do projeto também é ter uma ação de extensão com os produtores de cana-de-açúcar em geral, não só do setor energético, mas para produtores de cachaça, açúcar, entre outras variedades também, né, professora? Exatamente, então a Universidade Federal do Paraná tem atuado na RIDEZA, dentro da universidade também a gente tem um programa de extensão em cana-de-açúcar, esse programa também é justamente para isso, Gabriel, que é levar essas novas variedades a todo o setor produtivo, a todos os agricultores do Paraná, né, de forma gradual essas variedades vão chegando. Então ela chega desde o pequeno produtor ao grande produtor, né, que está dentro do setor sucuro energético. A RIDEZA, além de trabalhar com extensão, como eu falei na sua pergunta também, ela trabalha com ciência e tecnologia, a gente gera tecnologia, essa tecnologia é uma propriedade intelectual das universidades, né, e essa tecnologia ela é transformada a partir de uma parceria público-privada. E aí o setor sucuro energético que financia essas pesquisas de campo, através dos acordos de cooperação técnica em cada universidade. Então nós da UFA Federal do Paraná trabalhamos com a formação também de tecnologia, como as novas variedades, trabalhamos com extensão, trabalhamos com a formação de recursos humanos, os professores que compõem o quadro da nossa equipe trabalham em pós-graduação, fazendo dissertações de mestrado, doutorado, a gente também tem estagiários ligados à cana-de-açúcar, então a gente trabalha no ensino, pesquisa, extensão e mais atualmente, a geração de tecnologia e propriedade intelectual, levando o nome da Universidade Federal do Paraná. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto